Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No vídeo de hoje eu vou te trazer o tutorial dessa bolsa maravilhosa. Eu juntei aqui elementos de outras bolsas que foram sucesso aqui no canal e assim vocês conseguem entender um pouquinho de como trabalhar a sua criatividade. Então, eu juntei o ponto baixo reto, que é um sucesso aqui no canal, vocês amam esse ponto. Junto com essa lateral aqui, que eu já trabalhei algumas vezes no canal e que simplesmente vocês se apaixonaram. Essa alça aqui em pontos baixíssimos, que é praticamente assim o padrão principal das alças aqui do canal. E também esse chaveiro aqui de tassel, que vocês simplesmente comentaram demais que vocês gostaram e queriam ver mais opções aqui. Então, estou trazendo mais uma opção, é a segunda vez que eu trago esse chaveiro aqui no canal. Como opção de fechamento, coloquei aqui um botão imantado, fiz uma bolsa com um bom tamanho interno, espero muito que vocês gostem. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, deixa aqui um comentário, pode ser um coração que já vai estar me ajudando bastante e dessa forma eu entendo o que vocês querem. Ok, ultimamente aqui no canal vocês têm me ajudado bastante, curtindo, comentando. Sinceramente, depois que eu fui sincera com vocês e disse que caso vocês não curtissem os vídeos, não comentassem, eu teria que reduzir os vídeos e às vezes até mesmo parar. Só que vocês foram maravilhosos comigo e simplesmente estão lotando de curtida e comentários os meus vídeos e o YouTube voltou a entregar. Então, já queria agradecer aqui, porque assim como eu venho aqui para pedir a ajuda de vocês, também venho aqui para agradecer. Então, muito obrigada ao apoio de vocês, eu consigo me animar e continuar trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Se você não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição desse vídeo para você conferir. E lembrando, pessoal, que aqui nós temos a comunidade Fiustata, aqui dentro do YouTube mesmo. É uma assinatura mensal e todos os meses vocês têm duas aulas exclusivas. Essa semana vai sair a aula da Pantufa e já tivemos aí a aula de mochila, uma aula maravilhosa da Bolsa Esmeralda. Eu vou deixar a foto aqui da mochila e da Bolsa Esmeralda. E a mensalidade dessa comunidade é R$19,90, então cada aula sai por menos de R$10,00. Espero muito, então, que vocês façam parte. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou você pode também me chamar lá no Instagram, que eu te auxilio, tá bom? Mas, se no momento você não consegue fazer parte da comunidade por ser mensal, tenho também a aula vulsa desses modelos, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês ainda podem parcelar em duas vezes. Eu vou deixar o link das duas receitas e das outras que eu também tenho. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar um novelo e meio de fio de malha premium da Fios Guarani. Cada novelo tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros. Vocês sabem, eu sempre comento aqui que eu adoro esse milímetro de fio, porque deixa a sua bolsa estruturada, mas não pesa. Eu acho que o fio mais fino deixa a sua bolsa mole, só que um fio com maior espessura deixa a sua bolsa um pouco mais pesada. Você precisa testar e ver o que você prefere. Se vocês não conhecem a Fios Guarani, eu já usei aqui no canal tanto o premium quanto o residual da marca. E essa cor que eu estou utilizando hoje é a cor bege. Eu vou deixar o site deles aqui na descrição e utilizem o cupom FIOSTATA10 para vocês ganharem 10% de desconto na sua compra. Vou usar uma agulha de crochê de 6 milímetros, tesoura, duas argolas articuláveis lá da Arena Metais, um botão imantado, um mosquetão. E peguei 4 correntes aqui, ó. Eles vendem a corrente por metro lá. E aí, eu coloquei aqui 4 correntes para fazer o nosso chaveiro. É opcional, tá? Lá na Arena Metais, hoje, segunda-feira, nós temos cupom de desconto que é FIOSTATA10OFF. Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição e vou deixar os cupons também disponíveis para vocês. Então, aproveitem e façam a sua compra tanto de fio de malha quanto de acessório, porque em ambas vocês estão tendo 10% de desconto. Lembrando que esse cupom é por tempo limitado, então, aproveita hoje e já faz a sua compra. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 37 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de altura, você vai aumentando de 4 em 4 correntes, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha laçada inicial e vou colocar aqui 37 correntes. Fiz aqui 37 correntes. Ficaram com 31 centímetros. Agora, nós temos aqui as correntes, vamos virá-las e trabalhar nesses gominhos aqui, ó. Atrás de cada corrente você tem esse gominho. Eu vou pular esse primeiro aqui, vira a partir do segundo trabalhando ponto baixo. Então, eu entro aqui no gominho, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas alças da agulha. Vou no próximo gominho, puxo o fio que vem do novelo, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas alças. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada gominho até a primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei ponto baixo em todos os gominhos até chegar aqui na primeira corrente. Pra finalizar a carreira, eu vou fazer uma corrente. Venho aqui no último ponto baixo que eu fiz e passo esse fio pra cima pra gente já ir arrematando ele. Vou virar o meu trabalho e vou voltar trabalhando ponto baixo, pegando apenas nessa alcinha aqui da frente. Então, ó, pego aqui, entro aqui na primeira alcinha e trabalho ponto baixo. Esse pedacinho de fio você deixa no meio pra gente ir arrematando ele, tá? Então, ó, entro aqui, coloco esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço ponto baixo. Entro na alcinha da frente do próximo ponto, coloco esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada alcinha da frente até o último ponto da nossa carreira. Trabalhei ponto baixo em todos os pontos. Lembrando, pessoal, que nós fizemos 37 correntes pra iniciar e pulamos a primeira ondulação. Com isso, nós temos no total 36 pontos. Então, em todas as carreiras você precisa ter 36 pontos, tá bom? Pra finalizar a carreira, sempre vamos fazer uma corrente. Vou virar o meu trabalho e a partir daqui farei o ponto que vai ficar até o final da nossa bolsa pra alcançar o comprimento. Que é, eu entro nessa alcinha aqui da frente e nessa alcinha aqui de baixo. Vamos no próximo ponto, ó, olhando de cima, você vai entrar aqui na alcinha da frente e na alcinha de baixo. Olhando assim de frente, você vai entrar na alcinha de cima e na alcinha de baixo. E vai fazer ponto baixo. Por isso que essa bolsa é muito simples. Então, entro aqui e entro na alcinha de baixo. Essa alcinha aqui você deixa. E trabalho ponto baixo. Vou na próxima, pego na alcinha de cima, pego na alcinha de baixo e trabalho ponto baixo. Pego na alcinha da frente, pego na alcinha de baixo e trabalho ponto baixo. Vamos seguir desta forma até o último ponto da nossa carreira. Fiz aqui mais uma carreira. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês, pessoal. Nesse ponto, eu não fico contando quantas carreiras eu fiz. O que que eu faço? Eu vou medindo conforme eu vou fazendo as carreiras até o tamanho que eu quero, tá bom? Então, pra finalizar aqui, vamos fazer uma corrente. Aqui a gente já observa o nosso ponto se formando. E vamos virar o nosso trabalho. A partir daqui, só vamos repetir esse ponto. Então, eu pego na alça da frente e na alça de baixo e faço ponto baixo. Pego na alça da frente e na alça de baixo e faço ponto baixo. Tá vendo como é simples? Você vai fazer desse jeito até alcançar o comprimento que você deseja, ó. Entro na alça da frente, entro na alça de baixo e faço ponto baixo. Entro na alça da frente, entro na alça de baixo e faço ponto baixo. Se vocês repararem, essa alcinha de trás que nós não pegamos agora, a gente pega depois. Voltando, a gente entra aqui e pega essas duas alcinhas, tá vendo? Então, vamos seguir esse padrão aqui até alcançar o comprimento que nós desejamos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, algumas carreiras. Como eu falei pra vocês, nesse ponto eu não fico contando quantas carreiras eu estou fazendo. Eu vou medir aqui, ó, ficou com 21 centímetros de largura por 40 de altura. Se você quiser a sua bolsa maior de altura, lembrando que ela não vai ser 40 centímetros, tá? Ela vai ser, no mínimo, assim, ó, metade, mais ou menos. Então, se você quiser maior de altura, você segue fazendo mais correntes no início, tá bom? Aumentando de quatro em quatro correntes. Se você quiser maior de largura, você segue fazendo mais carreiras, né? No caso, no comprimento. Se você quer maior no comprimento, você segue fazendo mais carreiras. Agora, vamos começar a fazer a lateral da nossa bolsa. Pra fazer a lateral, eu finalizei essa carreira aqui, ó, com uma corrente. E vou virar o meu trabalho. Pra nossa lateral, nós vamos pegar apenas uma alcinha, que é essa daqui, ó. Apenas essa alcinha é a que você vai trabalhar. Então, ao invés de você trabalhar nessa alcinha e nessa de baixo, você vai trabalhar apenas nessa, tá? Vamos começar trabalhando 13 pontos baixos. Então, eu entro aqui na alcinha da frente e faço ponto baixo. Vou no próximo ponto na alcinha da frente e também faço ponto baixo, ó. Percebam que é apenas em uma alcinha, ó. Já fiz três aqui, vamos fazer até completar 13 pontos. Trabalhei aqui 13 pontos baixos e agora nós vamos fazer uma diminuição de três pontos. Então, um, dois e três. Vou ensinar pra vocês como é feita essa diminuição. Lembrando, pessoal, que eu vou ensinar pra vocês, assim que eu finalizar essa carreira aqui, como que você vai fazer a sua lateral se você fizer mais pontos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a diminuição. Então, eu entro nessa alcinha da frente e puxo o meu fio que vem do novelo. Não finalizo o meu ponto. Vou para o próximo ponto e puxo o fio que vem do novelo também. Não finalizo o meu ponto porque eu só peguei dois pontos até o momento e é uma diminuição tripla. Vou no próximo e puxo também. Agora sim, eu puxei de três pontos e fiquei com quatro alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo por dentro dessas quatro alças. Agora, vamos fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Também vamos fazer outra diminuição igual a essa. Precisam ser duas diminuições, tá? Apenas duas diminuições triplas. Então, vamos repetir aqui, ó. Um, não finalizo o meu ponto. Venho no próximo, puxo o fio que vem do novelo e não finalizo ainda. Vou no terceiro ponto e puxo o fio também. Fiquei com quatro alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro todas que estão na agulha. Agora, vamos trabalhar treze pontos baixos igual nós fizemos aqui. Vamos finalizar aqui fazendo treze pontos baixos. Finalizei a minha primeira carreira da lateral, ela ficou assim. E pra finalizar aqui, eu vou fazer uma corrente. Agora, eu vou explicar pra vocês caso vocês façam maior de altura. Se você fizer maior de altura, você vai fazer, vamos supor que você faça quatro correntes a mais no início. Então, no lugar de você fazer trinta e sete, você faz quarenta e um. O que que você vai fazer? Entre uma diminuição e outra, os números precisam ser pares. Então, se você aumentar apenas quatro pontos, você vai fazer o seguinte. Você vai aumentar, você vai colocar aqui, em vez de fazer treze pontos baixos, você vai fazer quatorze. E aqui, em vez de você fazer quatro pontos baixos, você faz seis. E aqui também, quatorze pontos baixos. Aqui, a diminuição é sempre duas, tá? Não importa quantas carreiras você fez, quantas correntes você fez. São apenas duas diminuições triplas. Sempre triplas. Se você fizer mais quatro, né? Em vez de ser quarenta e um, você fizer quarenta e cinco. Você deixa com seis pontos aqui. E você vai aumentar apenas aqui nos pontos baixos, tá? A não ser que você queira que a parte reta da sua bolsa, que vai ser a base dela, é maior. Aí, quanto maior você quiser a parte base dela, aqui você precisa pôr mais pontos, sempre em números pares, tá bom? Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários quantas correntes você fez, que eu te ajudo a calcular quantos você precisa fazer aqui de pontos, tá bom? Então, feito aqui uma corrente, eu vou virar o meu trabalho e vou começar fazendo quatro pontos baixíssimos. Se você fizer, né, mais correntes aí de pontos baixíssimos, você aumenta aqui, né, um e na outra ponta mais um. Então, em vez de quatro, você faz cinco. Em uma próxima carreira, você faz seis. Eu indico vocês fazerem no máximo com seis pontos baixíssimos e os demais pontos baixos, tá? Então, vamos lá fazer quatro pontos baixíssimos. Peço desculpa, pessoal, pelo cachorro do vizinho tá latindo, tá? Sempre você vai trabalhar pegando na alcinha da frente, tá? Então, vamos lá. Um. Se você não sabe fazer o ponto baixíssimo, você entra aqui nessa alcinha da frente, fica com duas alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e passa por dentro dessas duas. Já fizemos dois pontos baixíssimos. Três e quatro. Agora, vamos trabalhar oito pontos baixos. Um. Dois. Fiz aqui oito pontos baixos e agora vamos realizar outra diminuição. Entrei aqui na alcinha da frente, puxei o fio, vou no próximo ponto, repito puxando o fio e vou no terceiro ponto e repito puxando o fio. Fico com quatro alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das quatro. Agora, em vez de fazer quatro pontos baixos, nós vamos fazer dois, tá? Um, deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Um. Dois. No caso, se aqui dentro você colocou no começo seis pontos baixos, agora você vai fazer quatro pontos baixos e na próxima você vai fazer dois pontos baixos, tá? Agora, vamos fazer a segunda diminuição. Entro aqui na alcinha da frente e puxo o fio que vem do novelo pra cima. Vou no próximo ponto e puxo o fio que vem do novelo pra cima. Vou no meu terceiro ponto na alcinha da frente e puxo o fio que vem do novelo. Fico com quatro alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das duas. Desculpa, das duas não, das quatro alças. Agora, vamos trabalhar oito pontos baixos, igual nós fizemos desse lado aqui. Então, vamos lá, oito pontos baixos. Fiz oito pontos baixos e agora vou fazer os quatro pontos baixíssimos. Então, percebam que tudo que nós fazemos aqui de uma ponta, realizamos também na outra. Um, dois, três e o último que tá bem aqui escondido, o quarto. Vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Percebam que a bolsa já vai dobrando, então, você pode dobrar ela aqui pra ajudar nessa lateral. E aqui, ó, você precisa fazer as carreiras pra fechar, tá vendo que ainda não fecha? Então, vamos fazer aqui mais uma carreira. Vamos voltar fazendo quatro pontos baixíssimos. Um, dois, sempre pegando na alça da frente. Um, dois, três, trabalhei aqui sete pontos baixos e agora nós vamos realizar as duas diminuições, tá? Não terá ponto baixo entre cada diminuição. Então, vamos fazer a primeira aqui, ó. Entro na alcinha da frente e puxo o meu fio que vem do novelo pra cima. Vou no próximo ponto e repito o mesmo padrão. Vou no próximo e faço o mesmo. Fiquei com quatro alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das quatro. Agora, vamos realizar a segunda diminuição. No seu caso, se aqui você fez seis pontos baixos, nessa você fez quatro, agora você vai fazer duas e na próxima você vai fazer uma diminuição seguida da outra, tá? Então, vamos fazer mais uma diminuição. Um, dois e três. Fico com quatro alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das quatro alças. Percebam, ó. Agora, vamos fazer sete pontos baixos. E percebam que aí, ó, a sua lateral já vai ficando mais fechada. Realizei aqui os sete pontos baixos e vamos finalizar com quatro pontos baixíssimos. Um, dois, três e quatro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que a minha lateral, ela já fecha, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui. Ó, a minha lateral, ela já fecha. Então, eu vou fazer aqui uma corrente pra finalizar o meu trabalho e vou deixar um pouco de fio sobrando pra fazer a costura dessa lateral. Pode puxar esse fio aqui. E, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo, ó, como que vai ficar fechado? Fica quadrado aqui, ó. Fica reto, tá vendo? Ó. Então, vamos costurar essa lateral aqui. Eu vou costurar minha lateral com a minha agulha de crochê, mas você pode usar de tapeceiro. No momento, eu estou sem a minha, então, vou usar de crochê mesmo. Primeiramente, vamos entrar aqui, ó, nessa alcinha aqui, ó. E passa o fio pra esse lado. Agora, você vai pegar uma alcinha de fora de um ponto. Uma alcinha de fora do outro ponto, somente uma, tá? E vai passar o fio. Nessa lateral aqui, essa costura, o importante é você puxar muito bem, tá? O seu fio, ó. Agora, aqui, ó, pego uma alcinha de fora. Do outro lado, também pego uma de fora. E passo o fio. E puxo bem. Na próxima, pego uma alcinha de fora. Do outro lado, pego uma alcinha de fora. E passo o fio. Uma de fora de um lado, uma de fora do outro lado, e passo o fio. Tá vendo como é simples? Vamos fazer isso até ter costurado toda essa lateral. Costurei toda a minha lateral. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Desculpem, acabei encostando no tripé. Ó, a costura por dentro. E por fora. Agora, com esse tanto de fio que sobrou aqui. A gente passa por dentro de alguns pontos. Corta o excesso. E passa um pingo de cola. Se você não tiver uma cola, você pode também tá fazendo uma costura simples. Só pra garantir de que não vai soltar depois. E fica feio, né? Ficar com ponta solta. Então, primeira lateral feita. Ficou assim. Agora, eu vou repetir a outra lateral do mesmo jeito que eu fiz. Então, vou iniciar aqui com 13 pontos baixos. Depois, vou fazer a diminuição e depois 4 pontos baixos. Depois, outra diminuição e depois 13 pontos baixos. Pra fazer essa lateral, você volta o vídeo e refaz essa lateral desse lado. Então, eu vou fazer aqui, vou costurar e volto com vocês. Finalizei as duas laterais. Ficaram assim. E por dentro, olha, fica assim. Agora, vamos aplicar o nosso botão imantado. Eu passo de duas a três vezes a linha por cada furo. Até ter costurado os quatro furos. Costurei já, pessoal, o botão. Ficou assim, ó. Agora, vamos fazer a alça. Vou iniciar fazendo 37 correntes. Então, vou fazer aqui a minha laçada inicial. E vou fazer 37 correntes. Fiz aqui 37 correntes. Ficou com 30 centímetros. Nós temos aqui as correntes. Nós vamos virar e trabalhar atrás delas. Aqui, ó. Nessas ondulações. Igual nós fizemos no começo da nossa bolsa. Vamos trabalhar pontos baixíssimos. Pulo a primeira ondulação. Venho na segunda. Fico com duas alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das duas. Vou na próxima ondulação. Fico com duas alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das duas. Vamos seguir desta forma até chegar na primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei aqui ponto baixíssimo até chegar na primeira corrente. Pra finalizar a carreira, sempre vamos fazer uma corrente. Venho aqui no último ponto baixíssimo e passo esse pedacinho de fio aqui pra cima, pra gente ir arrematando ele. Vou virar o meu trabalho e vou voltar trabalhando aqui, ó, em cada alcinha da frente, ó. Pegando apenas nessa alcinha aqui da frente pra trabalhar ponto baixíssimo. Então, ó, entro aqui e faço ponto baixíssimo e deixo esse pedacinho de fio aqui. Venho no próximo e também faço ponto baixíssimo. Agora, levo esse pedacinho de fio lá pra frente. Vou no próximo, faço um ponto baixíssimo, pego esse pedacinho de fio e passo aqui pra trás. Vou no próximo ponto na alcinha da frente e faço ponto baixíssimo. Sobrou aqui, ó, um pedacinho de fio, pego a minha tesoura e corto. Agora, vamos continuar trabalhando um ponto baixíssimo, pegando em cada alcinha da frente até o último ponto da nossa carreira. Trabalhei aqui a minha segunda carreira de pontos baixíssimos. Pra finalizar, vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Vamos voltar trabalhando pontos baixíssimos novamente, pegando apenas nessa alcinha aqui da frente. Então, entro aqui e faço ponto baixíssimo. No próximo, também. É bem simples essa alça, pessoal. E vamos fazer desta forma até o último ponto da nossa carreira. Fiz aqui a minha terceira carreira de pontos baixíssimos e pra finalizar, vou fazer uma corrente. Vou fazer apenas três carreiras, mas se você quiser fazer mais, é só voltar fazendo ponto baixíssimo, pegando em apenas uma alça, tá? Agora, uma dica. Eu dou uma leve esticada, assim, na minha alça. E agora, corto esse fio, puxo ele pra cá e vou passar esse pedacinho por dentro dos pontos. E passar um pingo de cola na ponta. Assim. Deixa eu medir aqui novamente, porque quando eu estiquei ela, pode ser que fique maior. Ó, de altura ficou com 35 centímetros. E de largura ficou com 3 centímetros. Agora, vamos aplicar na bolsa. Já estou aqui com a minha alça. Agora, eu vou pegar aqui as minhas argolas articuláveis. A dica, né, de esticar, como eu falei pra vocês. Deixa eu só ver como eu vou aplicar aqui, ó. Vou aplicar... Uma argola em cada ponta. Pronto. Uma em uma ponta. Se você quiser a sua alça maior de altura, é só você fazer mais correntes, tá? Aí, não precisa ser ímpar ou par, não. Apliquei na outra lateral, na outra ponta, né? E agora, vamos aplicar na bolsa. O que que eu faço? Se eu dou uma apertadinha aqui... E aplico aqui em cima. Essa parte, pessoal, é vocês verem o que vocês preferem, tá? Ó, fica assim. E agora, vamos fazer o nosso tassel, o nosso chaveiro. Pra fazer o tassel, eu tenho aqui cinco tiras de 25 cm e uma tira de 40 cm. Eu vou fazer um com vocês, aplicar aqui, ó, no meu mosquetão com a corrente. Então, vamos lá. Pego aqui... Uma das correntes e passo o fio. Pego aqui, passo pelo meio e dou um nó. Não aperta muito esse nó, pra você ver se tá do jeito que você gosta. Ó, pra mim tá bom. Então, aí sim, eu vou apertar. Pronto, apertei. Tá vendo que tem uma das tiras que fica bem maior? Você vai pegar ela, passa aqui, ó, pelo seu dedo indicador. Segura e vamos dar duas voltas aqui. Uma, duas. Pega a agulha de crochê e entra aqui nessa alcinha que você formou. E passa esse fio pra dentro. Aí, arruma. Agora, você vai pegar esse pedacinho de fio, vai vir aqui dentro das voltas e passa esse fio por dentro. Agora, vamos igualar as pontas o máximo que a gente puder e repetir esse tassel nessa outra ponta aqui. E já estou aqui com o meu chaveiro. Aí, você escolhe qual lado você quer pra frente. Deixa eu ver aqui. Eu vou querer esse lado aqui pra frente. E eu vou aplicar direto aqui na bolsa. Você pode aplicar na argola articulável, se você preferir, tá? Olha que coisa mais fofa. Fiz a aplicação da minha etiqueta personalizada que eu fiz lá com a Arena Metais. Como é uma opção, né, não é obrigatório, eu não coloquei na lista de materiais e não apliquei aqui com vocês. Mas, se você quiser ter a sua etiqueta personalizada, você pode, no site da Arena Metais, pesquisar por etiqueta personalizada ou plaquinha personalizada. Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. E aí, você pode colocar o nome da sua marca. Olha que coisa mais linda. Pra mim, dá um toque final, assim, na bolsa que fica maravilhosa. Deixa eu aproveitar e medir pra vocês verem o tamanho final da nossa bolsa. De comprimento ficou com 21 centímetros, de altura ficou com 17 centímetros, e de largura ficou com 9 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscreva no canal, e também aproveita pra comentar que um coração já vai tá ótimo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de deixar o seu apoio aqui pra eu entender e trazer mais aulas pra vocês. Muito obrigada pela sua companhia, e eu te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E E E Abertura